Dobrando os perigos Bebou a cavalo de malicu e se Deus quiser Custeando a cerca com alma presa no chamamé Bebou a trote no cirigote deste gatiado Que embora curto, grudo crinudo do meu costado Saiu garreado de peito, inflado, abrindo picada Sujo de terra, mundo nas regas, chapéu pintado A volta vem e os caraveiras se cegam Tendo por perto os pagafeios do outro lado Devagarzinho, se afirma o tranco Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Devagarzinho, se afirma o tranco Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Alexandro, Moraes, Everton, Rosa As cordas do som do sul Bebou a cavalo de malicu e se Deus quiser Custeando a cerca com alma presa no chamamé Bebou a trote no cirigote deste gatiado Que embora curto, grudo crinudo do meu costado Saiu garreado de peito, inflado, abrindo picada Sujo de terra, mundo nas regas, chapéu pintado A volta vem e os caraveiras se cegam Tendo por perto os pagafeios do outro lado Devagarzinho, se afirma o tranco Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Devagarzinho, se afirma o tranco Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Bebou a cavalo de malicu e se Deus quiser Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Olhando a perna, abrindo a guela no sapo cai Obrigado.